Sim Eu me ganhei até do tempo de me fazer Very lindo, sudadinha da sua vida. Por isso que você tá indo a fazer isso? Vou fazer isso agora. Vou fazer isso aí. Deixa eu ver com a câmera. Vamos arrumar. Vamos lá. Vamos lá e vai. O cara do sencillo? Primeiro... Dá como ficar emendar. Mine são assim. Du轍 do velho! E aí E aí